E aí, turma! Muito bem-vindos a mais uma Meca Produção, CD Estrada Ostentação Volume 1. Preparem-se, o show vai começar! CD Estrada Ostentação Volume 1. O Terremoto Paraense. E aí, turma! E aí, Neto Acapulho! Grande abraço pra você, garoto, e toda moçada de Tailândia, no estado do Pará, obrigado pelo carinho. Aumentem daí, perigo alável, comanda daqui! Música O Laboratório da Música é aqui, DJ do Arte Inigualável. Música Se der estrada ostentação, ela não bate, ela espanca! Música 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 O estilo que você gosta de ouvir, com a produção e a voz de quem é inigualável. Música 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 Você está ouvindo, você está ouvindo, CD Estrada Ostentação, volume 1. Música 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 Aproveitando aqui, mandando um forte abraço para a Larissa, digníssima esposa do meu parceiro Neto Acabuco, grande abraço para você garoto, tamo junto, que Deus abençoe a união. Música 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 O meu som só toca, DJ, DJ Duarte Transcrição e Legendas Pedro Negri CD Estrada Ostentação Vol. 1 O Terremato Paraense Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Aproveitando aqui e mandando um forte abraço da minha filhona do meu parceiro Neto. Alô Laura, grande abraço pra você. E aí E aí E aí Música Esta é mais uma super produção do jeito que você gosta. Só que agora é inigualável. Música Se der estrada, ostentação, ela não bate, ela espanga. Música 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 Quero aproveitar aqui para dar um forte abraço, galera, da loja Souza Soum. Grande abraço para vocês e toda rapaziada no bar, um cole, curtindo o nosso som. Música 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 Você está ouvindo, CD Estrada Ostentação, volume 1. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sai, fica, vem Pra pegar o trono, ela vira Pra botar no teu lugar Sai, fica, vem Pra botar no teu lugar E vai cantar comigo, Mário e Maralisa MC da rua Agora você vai ter que acertar, gente Você que terminou comigo Agora vem pedir pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Ou te deixar de castigo Você vacilou demais e não Cuidou da gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinha A estrada mais charmosa do Brasil A mais inigualável do Estado do Pará Estrada Ostentação Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra voltar no teu lugar Vai ter que assentar DJ Duarte A voice over in motion 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 Música Música Pode aumentar o volume, Neto! É a Estrada Ostentação Edition 9-1! A Estrada Mais Indica, lá tem no Brasil! Música 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 DJ Duarte, uma voz, uma emoção. Música Você está ouvindo? CD Estrada Ostentação Volume 1. Música 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 A gente toca! Música 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 Um dos melhores DJs do Brasil, DJ Duarte e um amigo Olável. Música 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 CD Estrada Ostentação Volume 1, o terremoto paraense. Música 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 Se der estrada ostentação, ela não bate. Ela espanca! Em nome de Zailândia, solta o motivo E aí, João Felipe Tamo junto, meu rei Esse é o Seleção da Estrada Ostendação Vol. 1 De Tailândia, do estado do Pará, para todo o Brasil Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão CD Estrada Ostendação Vol. 1 O Terremoto Paraense Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô, desliza, desliza, vai jogar nesse bundão Para, ô, pode, vai, vai ser só colocadão Desliza, ô, desliza, vai jogar nesse bundão Ô, prepara, pode, vai, vai ser só colocadão Coloca, mamãe! Alô, pau, avião! Segura o abração, pai! Essa é mais uma super produção do jeito que você gosta Só que agora é inigualável Passando revê-lo, mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Ô, Juliana! Danielzinho Trajano! Complexo de resenho, o melhor Teresino, o melhor do Brasil! Desliza, desliza, vai jogando esse bundão Prepara, pode, vai, vai ser só colocadão Desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode, vai, vai, vai ser só colocadão Gustavo Camilo iPhones É o melhor preço em iPhone Melhor preço em tudo, Gustavo Camilo! É nóis! Danielzinho Deliz! Alô, Neto! Aumente o volume, garoto! É Estrada Ostentação Edition Númer 1 Traga o Maurício Sportnet SP Se der Estrada Ostentação Ela não bate Ela espanca! Ela disse que você está dançando em um filme Eu quase comecei a acreditar Quando eu vi você e eu sabia Talvez é porque eu tenho um pouco de dor Talvez é tudo que eu passei Eu gostaria de pensar que é como você está na minha espalda E como eu vejo com você Eu não sei o que Mas ainda você está dançando em um filme Mas ainda você está dançando em um filme Eu sei que você está dançando em um filme Eu acho que você está dançando em um filme Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Entre em contato e faça seu CT personalizado. Zero noventa e nove nove oitenta e um onze meia um sete um. Ligue ou chame no WhatsApp. DJ Duarte. Inigualável. E aí 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 E aí